O que é isso? O que é isso? Vai 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 Caralho Caralho Vou até deixar Pode ir Mano Eu já amei que nesse jogo eu plano Eu estou na borda da terra plana Ah eu tenho um pau Eu posso bater nas coisas com um pau O Reginaldo te dará boa noite cada vez que você dorme O Reginaldo aprenderá seus hábitos e passará a observá-los sendo muito participativo Você sentirá como se estivesse realmente na companhia física de Reginaldo O Reginaldo e vocês serão separáveis como eu era de Marisa Como eu sou de Jânia E para você que contou a bucena desse zero a hora na borra do jogo Mano vai tomar no olho do cu Eu quero que você muito se foda e se foda muito suave mano Você é um desgraçado que não sabe nivelar porra de jogo Caralho até mandei o bagulho errado Vai tomar no olho do cu mano Combo 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 Combo